Eu espero por ti Seja o tempo que for, eu espero por ti Se fores para longe, se quiseres partir Vou sofrer, é verdade, mas espero por ti Eu sou tu e tu és meu Enquanto espero por ti O mundo vai ser só meu, enquanto espero por ti Eu sou tu e tu és meu Enquanto espero por ti Ninguém nos vai separar, eu estarei sempre aqui Eu espero por ti Enquanto o tempo não passa, eu espero por ti Podes ir para longe, para outro lado do mundo Vou sofrer lá no fundo, mas espero por ti Eu sou tu e tu és meu Enquanto espero por ti O mundo vai ser só meu, enquanto espero por ti Eu sou tu e tu és meu Enquanto espero por ti Ninguém nos vai separar, eu estarei sempre aqui Eu sou tu e tu és meu Enquanto espero por ti O mundo vai ser só meu O mundo vai ser só meu, enquanto espero por ti Eu sou tu e tu és meu Enquanto espero por ti Ninguém nos vai separar, eu estarei sempre aqui Eu sou tu e tu és meu Enquanto espero por ti O mundo vai ser só meu O mundo vai ser só meu, enquanto espero por ti Eu sou tu e tu és meu Enquanto espero por ti Ninguém nos vai separar, eu estarei sempre aqui Ninguém nos vai separar, eu estarei siempre aqui Ninguém nos vai separar, eu estarei sempre aqui Ninguém nos vai capsna Enquanto madamеру